Então, essa ideia que a gente tá tocando agora, é porque na verdade a gente tá fazendo uma reunião, nossos 10 anos de disqueiro, é uma banda que a gente já tinha acabado, e nós é parceria faz muitos anos, tá ligado? Então, quando surgiu a turnê do Blatt, que é a banda que dominou, foi eu e Elô, e pra mim, eu mandei essa uma parte de se reunir e tocar com o disqueiro, fazendo esses 10 anos, eu não tô nesses 10 anos, tá ligado? Eu entrei depois, mas é isso aí. Sobubano! Ela é Sobubio! Siza! Sobubo! Sobubo! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.